Os Renato Amoedo e Paulo Corvos. Deixa eu... Tem alguém com... Com som vazando aí. Um dos dois. Antes de passar a bola para os dois, deixa eu falar um recado, um disclaimer importante aqui. Em primeiro lugar, eu quero dedicar essa live à memória do Olavo de Carvalho. Porque acho que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, porque vocês não iam... Se ele não tivesse falado do meu livro, vocês nem iam saber que eu existia. Então, a memória do Olavo, que nesses sábados à tarde era quando a gente estava ouvindo o velho falar lá no COF. Então, ao nosso grande professor, professor dos três aqui. E muito obrigado ao Paulo Corvos, muito obrigado ao Renato. O tema dessa live é um bate-papo entre amigos, onde duas visões diferentes de como foi o governo Bolsonaro serão apresentadas. E eu vou estar aqui, comendo pipoca metaforicamente e tomando cerveja. Ouvindo... Eita! O Paulo Corvos caiu. Mas, enquanto ele volta, eu vou passar... Então, um último recado. Último recado. Prometo. Quem gosta do meu trabalho, entre lá na Comunidade Ordem Natural, que o link também está aí na descrição. É que lá eu estou tentando formar uma rede, que a gente vai falar amanhã na live com mais detalhes, tá? O Corvos caiu, estamos esperando. O que o Renato tinha sugerido um formato, o Corvos topou, a gente fez um ajuste de cada um falar cinco minutos, três vezes. Então, cinco minutos, começa o Renato. Com a tese, aí o... O Paulo tem cinco minutos para criar a antítese, depois a réplica e as tréplicas. E a síntese, quem vai fazer, são vocês. Cada um vai chegar à conclusão que merece. Então, dá like aí. Meu, 760 pessoas e a live nem começou. Então, acho que eu já vou passar para o Renatão e você já dá a sua tese. Aí, vamos torcer para o Corvos voltar em cinco minutos. Volta, Corvos! Renato, o microfone é seu. Está desligado o seu microfone. Pronto. Agora valeu, não é isso? É. Já que vai ser uma conversa informal, eu também vou utilizar termos mais informais. Eu achei que esse papo era muito importante ter com o Paulo, porque o Paulo, ele é o maior divulgador da liberdade no Brasil atualmente, junto com o pessoal do Instituto Ropa. O canal dele no YouTube não vai durar muito tempo. Essas pessoas que dizem a verdade, elas vão ser eliminadas. A ICBD-6, a gamificação social, não vai permitir. Nem cristianismo, muito menos o que o professor Paulo Colgos fala e o que o professor Alexandre fala. Muito menos. Vocês vão ser eliminados da Big Tech. Agora, já que a gente tem essa janela, essa pequena janela de oportunidade, é muito importante que essas pessoas sejam informadas de que não adianta, bicho, você colocar a sua esperança, não adianta você colocar a sua esperança em bandido. Paulo Colgos é um cara que eu sou fã, concordo 99% do que ele diz, mas ele defender que Bolsonaro não é uma cadela do PT, que ele não é o maior traidor e o covarde da história. ele colabora com o fato de Bolsonaro ser um agente, um agente petista. Bolsonaro está no Brasil para facilitar o trabalho do PT. Bolsonaro não teve nenhum dia, nenhum ato que fosse contra o regime anterior. Ele prometeu mais de 11 vezes 10 nazificação. O princeso lá que se elegeu com o apoio dele afirmou essa palavra. O que significa 10 nazificação? Foi o processo de destruição da Alemanha nazista após a Segunda Guerra Mundial. para as pessoas que tivessem apoiado o nazismo. Eles não poderiam, nem empresa privada, ele não poderia ser juiz, ele não poderia ser professor, ele não poderia ser dirigente, nem de empresa privada. Quais generais ele indicou que não eram ligados e não foram promovidos e não carregaram bala e não ocuparam o cargo de confiança de Dilma e de Lula e dos regimes anteriores? O sucessor de Bolsonaro, esse que é governador agora de São Paulo, não mamou em cargo com Dilma, não era um comissionado de Dilma de terceiro escalão? Como é o nome do cara? É Tarcísio? Então, é isso que eu estou dizendo. Moro não era um desarmamentista? Quem não sabia que Moro era um esquerdista militante? Quem não sabia que a mulher de Moro, que todas essas pessoas que ele colocou no Ministério da Saúde eram militantes, pandemianos? O que adianta? Ele dizer, eu sou contra isso e indicar as pessoas que são a favor. Muitas pessoas dizem, ah, Bolsonaro fez o que podia. Quem fez o que podia? Foi o Bukele, que entrou no mesmo ano de Bolsonaro, colocou 1% da população na cadeia, pegou um país que tinha o triplo da criminalidade do Brasil e que no último ano teve menos da metade da criminalidade do Canadá, não é isso? A criminalidade do país caiu 12 vezes. Isso é fazer o que podia. Ah, mas o Brasil é grande, é impossível. Beleza? Beleza? Você está contradizendo toda a história da humanidade, Hans e Raman Rope, e os exemplos da União Soviética e da China, não é isso? Porque os maiores países são os mais fáceis do governo fazer mudança de cima para baixo. O mais difícil é você fazer mudança em países pequenos, porque o governante, ele não tem como se isolar da população, não é isso? É muito mais fácil você matar a Bukele do que você matar o Josef Stalin ou o Putin, não é isso? Porque o cara está isolado lá na casa do caralho. Um cara que não está a governar, e tanto é que as grandes revoluções foram na Rússia e na China, os maiores países do mundo em área e em população, não é isso? Mas voltando. Bolsonaro, qual foi o legado do governo Bolsonaro? A pomba gira lá afirma que foram 71 leis feministas, é mentira. Foram 71 normas. Bolsonaro foi indicado para aprovar 71 leis feministas ou para defender a família? Ele, ele, ele... Bolsonaro falava de Bolsa Vagabundagem, chegou lá e levou a um ápice que nunca tinha acontecido na fraudemia. As pessoas que trabalharam receberam quanto de Auxílio Brasil? Receberam pau, não é isso? Eu não posso nem dizer o que eles receberam, não é isso? Os vagabundos, todos os hostiosos, até a gente na cadeia recebeu Auxílio Brasil e quem trabalhava recebeu foi desvalorização de sua poupança e do seu salário. Não é mentira o que eu estou dizendo? Quantas indicações, as indicações de tribunais superiores foram feitas por Bolsonaro ou por Toffoli? De onde é que veio Cássio? Cássio, uma figura, uma criatura do PCdoB? De onde veio esse terrivelmente evangélico que agora está apoiando a indicação de Zanin? Todas as decisões apoiando o PT? Que tinha um histórico de comprometimento absoluto? Até esse bombadinho aí do Rio, qual é o nome que ia ser preso por vender bomba em academia, que é o que virou deputado, agora vai ser preso, né? A mulher vai ter que fazer visita íntima na cadeia. Ele está sendo preso por defender um desarmamentista. Foi meu nome, Vilas Boas, fazia evento e era ligado a Guarapé, que era a ONG e desarmamentista da mulher de Ki, também é ligada à mulher de Roro, não é isso? Bolsonaro fosse fazer uma desmalificação, que é o que ele prometeu. Bolsonaro fosse fazer imposto único, que é o que ele prometeu. Bolsonaro fosse fazer fuzil, que é o que ele prometeu. Ele teria que indicar as pessoas ligadas ao regime anterior. Ele não teve escolha. Beleza. Ele poderia ter feito diferente. Isso sempre existe sim. A gente sempre tem alternativa. Aí você vai dizer, ah, mas se ele fizesse diferente, ele morreria. Aí é o que eu lhe pergunto. Quem disse, quem foi que falou que soldado que vai para a guerra com medo de morrer é covarde? Fui eu ou foi ele? Quem disse que ia usar a caneta até dia 22 de dezembro e nunca usou? Quem disse que só precisava ouvir eu autorizo e a população foi para a rua e ele depois disse que não sabia o que era para ser autorizado? Fui eu que disse isso ou foi ele? Quem foi que disse que se o STF saísse das quatro linhas mandava um cabo e um soldado? E na verdade ele foi o filho mas ele disse que era isso mesmo e não mandou nada. Ele foi lá beijar. Ele beijou Toffoli no rosto e foi beber, e viu e assistiu. Tocou o gongo aqui. Agora, deixa eu passar a palavra deixa eu passar a palavra então para o Paulo que tem cinco minutos talvez o Paulo tenha até perdido eu acho que o começo mas os cinco minutos é o seguinte não sei se o Paulo perdeu a ideia é mostrar o ponto de vista dois pontos de vista de como foi o governo Bolsonaro. então cinco minutos Paulão Alexandre eu consegui ouvir tudo porque eu estava no celular eu tive um problema técnico brutal tive que reiniciar todo o computador a internet sem tudo mas eu consegui ouvir tudo no celular e da mesma forma que o Renato me elogiou dizendo que eu sou um grande defensor da liberdade eu digo o mesmo dele ele é um grande defensor da liberdade mais do que isso ele ensina as pessoas como se libertar do sistema então tenho grande admiração pelo Renato grande admiração por você também Alexandre autor de diversos livros denunciando a nova ordem mundial mas nós temos aqui essa discordância eu e o Renato em relação ao governo Bolsonaro que é uma discordância filosófica no diálogo platônico Laques que é um diálogo que trata muito do tema da coragem Sócrates deixa bem claro que é muito difícil avaliar a coragem alheia quando nós não conhecemos nem o foro íntimo da pessoa e nem a situação que ela está passando então nós não sabemos o que se passa nos bastidores do poder afinal a informação é sonegada ao povo o povo não tem acesso ao que realmente acontece mas nós sabemos que o Bolsonaro tem uma filha pequena ele tem família etc e nós sabemos do que o inimigo é capaz nós sabemos que a esquerda não tem nenhum freio moral ela não tem nenhuma restrição em fazer mal uma criança inocente e de fato a Laurinha foi ameaçada por esses canalhas da esquerda então eu me pergunto seria da parte do Bolsonaro coragem se ele agisse de forma mais firme como todos nós gostaríamos que ele agisse ou seria uma temeridade já que ele estaria colocando em risco a vida de familiares inocentes é muito difícil julgar isso o que nós podemos avaliar de forma muito mais fácil é o foro externo aquilo que as coisas realmente lograram resultado ou não então eu posso dizer que o governo Bolsonaro cometeu muitos erros muitos erros estratégicos muitos erros táticos e não logrou o efeito que nós gostaríamos eu gostaria que o Bolsonaro tivesse sido muito mais firme gostaria que ele tivesse virado a mesa gostaria que ele tivesse seguido o professor Olavo de Carvalho desde o começo onde ele tinha momentum onde ele tinha uma capacidade de agir onde ele poderia desmantelar toda essa combinação de armas do sistema que não deixou ele governar ele não fez isso ele cometeu erros graves ele não foi um bom estrategista mas seria leviano acusá-lo de covardia sabendo que os nossos inimigos se apoderaram de todas as instituições as instituições no Brasil estão podres sabendo que o STF por ser por ter costas quentes com o sistema internacional adquiriu um poder inaudito e isso foi diferente do processo político na Venezuela onde foi o próprio Chaves e o Maduro que aparelharam o judiciário aqui não aqui foram forças alieias ao poder executivo mas que existem e o Renato Amoedo sabe muito bem que existe um deep state por trás de tudo isso nós sabemos que a ditadura sanitária foi engendrada por elites mundiais que incluíam Bill Gates Jorge Soros governo chinês o Antony Fauci e que alguns poucos governos conseguiram resistir a isso como foi o governo da Bielorrússia e mesmo assim tentaram derrubar o presidente belorrusso Lukashenko com uma revoluçãozinha colorida daquela que o Jorge Soros gosta de fazer na região do leste europeu ele resistiu a duras penas foi muito difícil tinha até pseudo libertário que nem o Rafael Lima apoiando o lado do Jorge Soros agora o Bolsonaro ele recomendou um bom medicamento ele recomendou o tratamento precoce se nós tivéssemos seguido o que o Bolsonaro falou muita gente poderia ter sido salva eu segui não foi nem o Bolsonaro foi a minha mãe que logo no começo também recomendou o tratamento precoce outros médicos corajosos mas o sistema foi brutal não deixaram ele governar o STF governou no lugar dele e ele não tinha sequer inteligência no sentido não de QI mas no sentido de informação ele não tinha um órgão que o informasse e ele admitiu isso ele não só não era informado como ele era desinformado não existe governo sem informação informação é a principal arma pra você agir ou seja o Bolsonaro não conseguiu agir e portanto nós não temos ferramentas pra avaliar se ele foi covarde ou não nós podemos avaliar que ele cometeu erros estratégicos isso sim acabou o tempo aí Alexandre? Alô? Acabou eu tava dando doutora Vera aqui